Convite, faça suas compras aqui no Madrid Supermercado, são três unidades pra você, Genópolis, Paraíso e Vila, Buarque, pra você também ser um cliente VIP, daqui a pouco eu conto. Mas eu vou passar pra você a oferta, ó, setor de bebidas aqui, ó. Água mineral, PET Minalba, um litro e meio, de R$ 2,65 por R$ 2,09. Água mineral com gás, PET Minalba, um litro e meio, de R$ 2,99 por R$ 2,29. Agora, vinho, tem uma adega de vinhos aqui que é sensacional. Ó, vinho, esse aí, o italiano, Valdorella, 750ml, de R$ 35,00 por R$ 19,90. Seja também um cliente VIP, baixa o aplicativo gratuitamente, tem o e-commerce também, que é fácil pra você fazer o cadastro, tem muitas ofertas, como essa também aí, ó. O vinho italiano, San Marzano, tá primitivo, 750ml, de R$ 110,90 por R$ 79,90. Você vai encontrar vinho aqui, olha só, do mundo inteiro, com certeza, seja um cliente VIP, ofertas exclusivas pra você receber diariamente aí, com certeza, e economizar. madri.com.br, veja a unidade mais próxima de você e, lógico, venha economizar. Madri.